Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas Paz e emanjar Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar O que está acontecendo? Feito 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 Quero ser feliz também Boa!